Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o pio no meio Eu se vou apaixonado Ei, 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 ei Ei, ei, ei Companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte Ei, ei, ei Companheiro Tem que ser um viadeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem que amanhã e amanhã Tem que ir pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o pio no meio Em festa de rodeio 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 Tá frio nosso quarto e eu aqui sem os abraços Loco por sentir o aroma, loco por mirar o rosto Loco por besar o corpo e matar a paixão de este grande deseo Não te tardes muito, pois meu coração te chama Dá-me pronto todo carinho, já que estou solito aqui esperando E quando cheguei com a pala, quero ser a tua alha Que te curra de amor E quando cheguei com a pala, quero ser a tua alha E para que eu venha caer, para que eu venha caer Loco por sentir o aroma, loco por mirar o rosto Loco por besar o corpo e matar a paixão de este grande deseo Este grande deseo, amor, não te tardes muito Pois meu coração te chama, dame pronto teu carinho, já que estou solito aqui esperando E quando cheguei com a pala, quero ser a tua alha E quando cheguei com a pala, quero ser a tua alha Que te curra de amor Quando cheguei com a pala, quero ser a tua alha E o seu cobertor Quando cheguei com a pala, quero ser a tua alha E o seu cobertor Quando cheguei com a pala, quero ser a tua alha Quando cheguei com a pala, quero ser a tua alha E o meu cobertor vai caer Temporal de amor Temporal de amor Temporal De amor O que mais me dói De noite sem luar Sou eu aqui sozinho Louco a te lembrar Olhando das janelas Solidão da rua Bate o desespero Vem saudade sua Pertinho do céu Num baixa astral danado Este apartamento É louco, alucinado Olha aqui bem, beijou a ser Louco apaixonado Tão fora de mim O gosto do seu beijo Ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu Estrelho Lembranças de mar As luzes da cidade Olhando aqui de cima São manchas de saudade Inertes na neblina Loucas fantasias Vem nesse aposeu Buscar no meu corpo Encontrar o seu Coração não bate Apanha no meu peito Louco de saudade Eu choro Não tem jeito O seu aconchê E te falar de amor Do top dos meus dedos Lembranças de nós Os dois aqui Nesses lençóis ficaram Forte demais Mais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo Luzes a brilhar 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 Amém. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele, pra ele. Não fale por ele. Se neve em mim eu há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião e acontecer uma felicidade, a felicidade pra mim é você. Vem sem mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Vem sem mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro campeão A felicidade, pra mim é você Vem sem mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Vem sem mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Vem sem mim, chore por mim Você me amou e eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós, muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo Eu sem pensar Me levo No beijo de paz No raio de luz Na festa do amor Você me fez Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão A sua pele A sua pele Arte mais Que uma brasa Viva ao chão Você me leva Você me leva E eu deliro Nos gemidos De emoção Você me quer de novo Eu sem pensar Me levo No beijo de paz No raio de luz Na festa do amor Você me fez Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão E eu te quero Muito mais Só pra mim Você me quer Você me faz Prazer sem ti Você me quer De novo Eu sem pensar Me levo No beijo de paz No raio de luz Na festa do amor Você me fez Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão Eu e você Eu e você Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã Nem te vejo Separando e voltando A gente sai andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora Eu saio lá fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos Eu até desejo É sol e a tortura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou viver Sobre e querendo Esse amor doente Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã Nem te vejo Separando e voltando A gente sai andando Entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sol e a tortura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sobre e querendo Esse amor doente Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sol e a tortura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucura E assim vou vivendo Sobre e querendo Esse amor doente Mas se falo pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Eu vejo a luz do teu olhar Eu vejo a luz do teu olhar Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia Luz que me guia Eu vejo a luz do teu olhar 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 Juntos pro teu olhar Eu vejo a luz do teu olhar Eu vejo a luz do teu olhar Eu vejo a luz do teu olhar Porque só depende de nós Eu vejo a luz do teu olhar Eu vejo a luz do teu olhar Vou te amar Eu vejo a luz do teu olhar 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 Vou te amar, eu juro, esse amor não acaba jamais, vou te amar, é tanto querer, é tanta paixão, te amo do fundo do meu coração, eu juro. Eu juro. Olha a galera comigo assim, segura-me. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Responde, tenho ódio e molde amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Se parando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou dela e ela é minha, e sempre queremos mais. Se me mandarem embora, eu saio lá fora e ela chama pra trás. Entre tapas e beijos, é ódio e desejo, é sonho e a ternura. O casal que se ama, até mesmo na cama, provocam loucuras. E eu sigo ouvindo, sofrendo e querendo, esse amor doente. Mas se falto pra ela, eu morro sem ela, também é vazio. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Tá? Tem uma olhada, eu te dou uma olhada. E hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Se parando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal diz que ama, até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou viver, sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falo pra ela, que o mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo É sonho, é ternura Um casal diz que ama, até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou viver, sofrendo e querendo Esse amor doente Mas se falo pra ela E o mundo sem ela Também é vazio Muito obrigado, Leandro e Leonardo Mesmo mais uma vez Suou a camisa Obrigado, Serginho Até Obrigado, SBT Obrigado a vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus Até amanhã Tchau 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 Não vou ficar até amanhecer De cara De cara amarrada De cara amarrada, brigando com você Tô na outra praia, mudei de opinião Amor é coisa boa, se pros dois for muito bom Se vier, se vier Se vier, venha sorrindo Me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Desta vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer ganhar É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz no amor Os dois Sei que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada, brigando com você Tô na outra praia, mudei de opinião O amor é coisa boa, se pros dois for muito bom Se vier, venha sorrindo Se vier, venha sorrindo Me conquistar, me pertencer Não vou ficar fingindo Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Desta vez Esta vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Não vou ficar Só que o amor é perigoso Só que o amor é perigoso E o amor é perigoso Pra se ter paz Pra se ter paz O amor é perigoso Os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada O amor é perigoso Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Então destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Liga pra mim Recenda que há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você muito feliz Vamos tomar o primeiro avião O destino a felicidade A felicidade Para mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele E ele sem mim, chore por mim Liga pra mim Liga pra mim Não, não liga pra ele A ele Não liga pra ele Pego meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe a cuca no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo Eu só sei te amar E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou encher o agar até amanhecer E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você É da paixão acessa Que acha cerveja pra te esquecer Pego meu carro e rodo a cidade Pra ver se esqueço um pouco de você Em cada esquina aumenta a saudade A minha vontade é de te ver Uma cerveja com alguns amigos Pra ver se põe a cuca no lugar Mas o que eu quero é ter você comigo Parece castigo Eu só sei te amar E entre um gole e outro eu falo de você E entre um gole e outro eu choro por você E entre um gole e outro eu vou encher o agar até amanhecer E entre um gole e outro eu vou encher o agar até amanhecer E entre um gole e outro eu vou encher o agar até amanhecer Essa criança soube pra te esquecer Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem cowboy e boiadeiro E mulher pra todos lados Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou o milhão no meio Desse povo apaixonado Tem que ter o banheiro Tem que ter o primeiro Tem que ter o braço forte Tem que ter o banheiro Tem que ser bom violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Pra rainha do rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem cabelinho evitado Tem que ter o banheiro Eu sou um milhão no meio Desse povo apaixonado Quem quiser ser o primeiro Tem que ter um braço forte Tem que ter um banheiro Tem que ser bom o violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Da rainha do rodeio Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem que amor e molhadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um milhão no meio Desse povo apaixonado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um milhão no meio Desse povo apaixonado De novo a você vai! Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Em cabelo e molhadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Em festa de rodeio Eu vejo a luz do teu olhar Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você Você Meu motivo Vou te amar Caso pra sorrir É o caminho certo Sua luz Essa终ínia E você Celuinho Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto brilho, é tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz, a dois ações Então a gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Leite de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor, na boate azul Mas é que quando a noite, vai-se a condição, do clarão da autora Os integrantes da vida do povo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, nozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu perdi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Eu perdi essa música, cento e cinquenta mil vezes da minha vida É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Mas é que quando a noite, vai-se a condição, do clarão da aurora Os integrantes da vida do povo, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul Eu perdi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite, na boate azul Eu vou naquele forró, não é pra dançar, nenhum motivo especial Vem de lá, um encanto de menina que dá gosto ver Ouve o Eduardo Costa e começa a mexer Lançando ela dá um show no salão Meu rebolado balança o meu coração Tenho que me controlar para que não aconteça Tudo aquilo que passa dentro da minha cabeça O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira Eu vou naquele forró, não é pra dançar Tem um motivo especial que me prende lá Um encanto de menina que dá gosto ver Ouve o toque da sanfone e começa a mexer Lançando ela dá um show no salão Meu rebolado balança o meu coração Tenho que me controlar para que não aconteça Tudo aquilo que passa dentro da minha cabeça O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira O mexidinho dela mexe comigo Mexendo daquele jeito, ela corre perigo O mexidinho dela me dá uma suadeira Tenho que me controlar para não fazer besteira Se você olhar meus olhos e dizer que me esqueceu Que existe em sua vida outro amor melhor que o meu Não acredito Se alguém tocar o seu corpo nos caminhos onde andei Pode até sentir seu gosto, vai chamar como eu te amei Não acredito Me querer é seu castigo e você tem que suportar Me lembrar até na hora de um outro te tocar Se ele te fizer carinho e você sente tensão Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Não acredito que você possa Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história O meu destino é ficar perto de você Faplaka O meu destino é ficar perto de uma sua vida Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, despechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai, pode tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder? Qual partido perder? Você não entendeu? Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai, pode tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai, pode tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai, pode tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer O seu amor por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Mas o contrário eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Mais um selo de qualidade O canal nostálgico Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero te amar de um jeito diferente Quero te amar de um jeito diferente Quero te amar de um jeito diferente Meu Deus Por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Dessa vez não vai ter fim Meu Deus Por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Essa vez não vai ter fim Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que você fez eu beendo Eu sei que você fez ela pro meu lado Ela já acostumou a fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou, tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer, se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau, vem me pedindo perdão Ela chega, com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio, enlouquece de paixão Não tem jeito, quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço, sou mesmo o escravo do seu coração Ela já acostumou a fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou, tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer, se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal machucar o meu coração O outro dia, que cara de pau, vem me pedindo perdão Ela chega, com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio, enlouquece de paixão Não tem jeito, quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço, sou mesmo o escravo do seu coração O outro dia, que cara de pau, vem me pedindo perdão